TV, foi o tema da semana, houve um jogo da Champions pelo meio, é certo, mas... Nem lembrava, nem lembrava. Mas houve. Nem houve. Falou-se muito da questão da expulsão do Sérgio. Eu gostava que o Sérgio nos explicasse agora de viva voz o que é que aconteceu em Passos de Ferreira, mas para além disso, gostava que fosse um bocadinho mais longe. Muitas vezes quando um jogador é expulso de um jogo, etc... Mas não posso, eu tenho que ficar por aqui. Há uma autoavaliação do trabalho dos jogadores e o Sérgio fará uma autoavaliação do seu comportamento, como treinador. Sem fazer juízo de valor sobre o caso de Passos de Ferreira. Mas o que eu lhe quero perguntar, esses treinadores também fazem esse trabalho de conhecer os árbitros e se sente que, em alguma coisa do seu comportamento, pode ser alterada para evitar que situações como a de Passos de Ferreira possam acontecer, ainda que eu gostasse que esclarecesse o que aconteceu em Passos de Ferreira, porque na realidade só o Sérgio o poderá fazer. Olha, estava a contar uma história engraçada ao Rui, antes de ir para aqui. A semana toda foi a falar na tal expulsão e esqueceram-se de dar mérito ao Passos de Ferreira, esqueceram-se de dar mérito ao Boa Vista. Se calhar a intenção era essa. Esqueceram-se da grande vitória europeia que o futebol do Porto teve e que, infelizmente, infelizmente, as outras equipas portuguesas não tiveram. E isso não foi nada realçado, não foi nada falado na televisão. O que foi falado na televisão foi a ver que reação é que o árbitro teve, é que o Sérgio Conceição, como é que foi a forma de caminhar, se foi mais rápida, se foi mais lenta. Sinceramente, ontem eu estava a contar uma história ao Rui, que não é história nenhuma, que o meu filho, falámos tanto do olhar, do tal olhar, da tal cara, e ele disse ao papá, quando o bebê vai para o castigo, é aquela cara que tu medes. Pronto, quer dizer, mas eu disse-lhe, mas tu não me expulsas de casa, bem não, filho? Pelo olhar. Pronto, foi um bocado dentro disto, sinceramente, não sei o que dizer. Porque o que se passou, aliás, o que não se passou e o que veio à Berlinda e o que se falou, eu acho que foi com a intenção, de certeza, de não se falar que o futebol com o Porto é, tirando os campeonatos mais fortes, o chamado Big Five, é a primeira equipa do ranking da UEFA, tivemos mais uma vitória muito saborosa na Liga dos Campeões, que não foi nada falada, houve equipas portuguesas a jogar e infelizmente não conseguiu usar dispositivos, também não ouvi falar muito, e eu ouvi isso sempre esta história de Fabácio Ferreira, dos erros do Nuno Almeida, como se o futebol com o Porto tivesse conquistado três pontos, vou relembrar que nós perdemos o jogo, perdemos o jogo, e o jogo foi talvez os jogos mais falados de sempre do Campeonato Português, sinceramente, não vejo outra... Foi essa a análise que vimos, há as horas que as pessoas falaram deste tal jogo, e de um jogo onde eu achei, no final, como faço sempre, vou cumprimentar o árbitro, e quando o cumprimento, sem dizer absolutamente nada, vir as costas, e há um comentário a dizer que a minha cara era sempre a mesma, voltei para trás, e vou para começar a falar, vejo o amarelo, e eu digo, mas está amarelo porquê? Eu queria falar dos quatro minutos, isto tem-me as imagens que tivemos a ver, exatamente isto, e nesse momento, levo o vermelho. A partir daí, é inacreditável, é ridículo, se eu me perguntarem a mim, se houve outras situações em que mereci ser expulso, e não fui, houve, mas houve também situações em que fui expulso, e que me senti verdadeiramente injustiçado, eu lembro-me de ter sido expulso já, por fechar inclusivamente um golo, quando estava no Olhanense, contra o Leiria, fui expulso para passar a área técnica um metro, por pisar o campo um metro, dentro, quer dizer, e esta, para mim esta foi a mais ridícula, esta foi a expulsão das duas uma, ou eu tenho que ter máscara e óculos para ir com os árbitros e cumprimentá-los, ou não posso mais cumprimentar os árbitros, porque de um simples olhar, ou de uma cara pesada que estava, verdadeiramente estava, porque tinha perdido e sabia da prestação, pouco competente da minha equipa, sou expulso. Para acabar com o tema, porque é falado do Porto Imenense, sou chamado pelo árbitro, acompanhado pelo Engenheiro Luís Gonçalves, e nesse momento entrou também o Delegado da Liga, e eu começo, ao Nuno, porque é que me expulsou, e ele disse-me, para mim, eu tratei-o por você, e ele disse-me para mim, à frente de buscar a linha do quarto árbitro, do Engenheiro Luís Gonçalves, e do Delegado da Liga, podes-me tratar por tu, somos praticamente a mesma idade, eu expulsei-te, não por alguma coisa que me tivesses dito, não por falta de respeito que tiveste para comigo, mas pela tua cara. Isto, toda a gente a ouvir, a partir daqui eu não quero entrar em pormenores, nem o devo fazer, para mim este é um assunto encerrado, tudo aquilo que possam dizer na televisão, e as horas que têm, para mim é que é de uma, isso é que é verdadeiramente grave, grave, porque não se fala de outras situações, atuais do futebol português, muito mais, que valorizam muito mais o futebol, e vão sempre pegar e massacrar naquilo que lhes convém. Muitos deles, muitos dos painelheiros, se calhar, depois de jantar, têm essa facilidade de o fazer, outros por, por essa, 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 essa clubita aguda que existe, e que, e que verdadeiramente, a mim, se me pagassem, para ir para uma televisão, se me pagassem, se necessitasse muito do dinheiro, preferia andar nas obras de manhã à noite, do que fazer figuras que alguns fazem na televisão, a julgar, a julgar não só o treinador, e isso tem o todo o direito de criticar, mais crítica, menos crítica, se fiz bem o 11, se perdi, se a equipa está mal, se mete o Corona à frente ou atrás, se mete o Marega no banco ou na bancada, isso tudo bem, agora falar do homem, como ouvi, isso eu não admito, até porque não conheço muita daquela gente que fala sobre mim, da minha pessoa, e eu exijo esse respeito. A partir daqui eu não falo mais disto. Ponto final.